Música Pessoas condenadas por crimes sexuais em Santa Catarina podem ser restringidas a ocupar cargos públicos. A proposta tramita na Assembleia Legislativa e foi aprovada pela Comissão de Trabalho. A regra apresentada inclui servidores diretos e indiretos, o que compõe funcionários de carreira efetivos, comissionados e até terceirizados. O relator da matéria na comissão, deputado Sargento Lima, defendeu o PL por entender um avanço para a segurança pública. Uma lei para ser boa tem que ser longeva, ou seja, ela tem que durar muito tempo e ela tem que ser abrangente. Essa lei sim, ela consegue abrangir todos os servidores. O colegiado também aprovou o projeto de lei que exige transparência e rastreamento nas doses da vacina contra a Covid-19. A ideia é identificar os vacinados em Santa Catarina. Propostas semelhantes foram unificadas a esse projeto inicial, para que tramitem em conjunto no Parlamento Estadual.